Nesse vídeo você vai entender como não errar na hora de pedir a sua aposentadoria do INSS, na hora de pedir o seu benefício, sua pensão. E esse vídeo é importante, principalmente com as mudanças internas dentro do INSS, as novas normas internas. Me acompanhe aqui que eu vou explicar tudo para vocês, mas não esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos do canal nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado, gratidão a todos que já são inscritos e fica o convite especial para você que quer ficar informado, mas ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, porque é de graça, ninguém cobra nada pelas informações. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, já deixa aquele like para eu saber se você está recebendo as informações aqui do canal. Com a promessa de zerar a fila até o fim do ano, o INSS afirma que tem analisado mais pedidos do que recebido. Em média, cerca de 751 mil pedidos estão sendo analisados todos os meses, segundo informações do INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social tem atualmente cerca de 1 milhão e 600 mil pedidos aguardando análise. Análise é quando o INSS está estudando para ver se aquela pessoa que fez o pedido tem direito ou não. Grande parte desses pedidos são de aposentadoria. Com a promessa, então, de zerar essa fila até o final de 2022, o órgão afirma que tem analisado mais solicitações do que tem recebido. Mas para especialistas em direito previdenciário, esse ritmo ainda é muito lento. Existe um acordo que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, entre o INSS, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, para que o pagamento das aposentadorias sejam feitos em, no máximo, 90 dias. Esse prazo é três vezes mais do que o normal previsto, que era de 30 dias. E é um tempo muito longo, mas é um cenário que nós estamos vivendo atualmente, que se fosse realmente cumprido, seria de grande valia para aqueles que estão esperando. Desde que o acordo foi feito, que passou a valer, não vem sendo cumprido pelo INSS, os prazos estão cada vez maiores. Atualmente, são comuns pedidos com cinco, seis meses de espera. Essa que é a realidade. Existe, porém, como contribuinte, para fazer o processo demorar mais, como quando comete erros. Ou prestar menos informações do que deveria no processo, é o que explicam os advogados, que eu vou tentar esclarecer aqui nesse vídeo, para que você não cometa esses erros, para ter o seu processo mais rápido. Cada erro pode gerar aí uma exigência do INSS. Cada exigência que o segurado tiver que cumprir, os prazos do INSS se renovam para a conclusão do processo. Ou seja, se você fez o seu pedido de benefício, de pensão, de auxílio no INSS, e estiver faltando alguma coisa, estiver errado em alguma coisa, aquele tempo para. Eles não contam aquele tempo em que eles ficam aguardando você mandar a documentação que está faltando. Isso chama-se exigência. É quando o INSS exige que você apresente algum documento. Esses erros aumentaram desde 2019, quando a reforma da Previdência começou a valer, e parte dela sendo alterada ano em ano, a cada ano, é claro, sendo adequada a reforma da Previdência. E ainda há a desinformação sobre o tema, principalmente porque a reforma da Previdência de 2019 trouxe requisitos e formas de enquadramento bem diferentes do que o brasileiro estava acostumado. O INSS foi procurado por essa matéria e afirmou em uma nota que em março de 2022 atingiu o menor estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos de benefício dos últimos anos. Essa diminuição aconteceu de forma gradativa, demonstrando o trabalho, o esforço e a vontade dos servidores no dia a dia, além do auxílio da automação, investimento em capacitação, e na reorganização da estrutura do Instituto. São fatores decisivos, é o que o INSS aponta aqui, de melhora. Aumentaram os erros nas solicitações de aposentadorias após a reforma da Previdência, mas não em razão da reforma da Previdência. Os erros acontecem por desconhecimento dos trabalhadores sobre as normas que são extremamente complicadas e pela falta de informação adequada. Com a pandemia, a ausência de atendimento presencial prejudicou muito a compreensão do direito e dos documentos que precisam ser juntados na hora de pedir algo para o INSS. As pessoas ainda não compreendem as novas regras e falta o aconselhamento público e de graça para levar a confusões, interpretações e requerimentos infundados, o que colabora com o crescimento dessa fila do INSS que nós vemos hoje. A maioria, o maior erro verificado é na eleição da aposentadoria. É comum achar que, quando se cumpre um requisito, o ideal é se aposentar, e nem sempre é assim. Como, por exemplo, a regra de mudança que nós tivemos lá no início, a regra de transição, que primeiro é cumprida nos dias atuais, que era o pedágio de 50%, o qual se aplica, o fator previdenciário, que é aquele que diminui o valor da sua aposentadoria e pode reduzir consideravelmente a sua aposentadoria. Às vezes, esperar um pouquinho mais é essencial para poder obter o melhor benefício possível, em outra regra. Mas, para entender isso, o segurado precisa de consultoria, planejamento previdenciário, serviços que hoje somente a advocacia privada realmente especializada consegue produzir. O INSS não tem condições físicas e de pessoal para realizar esse serviço. Ou seja, você não tem o atendimento do INSS, tendo que recorrer para advogados especialistas na hora de fazer o seu pedido junto ao INSS. Outro erro comum está na entrega de documentos necessários. Muitos não sabem quais devem entregar e acabam tendo seus pedidos negados, indeferidos ou deferidos com erro. Então, ou o INSS nega ou paga o seu benefício com erro. Então, para você aqui fazendo esse vídeo, para você que já deixou aquele like, já compartilhou essa informação, vamos ver aqui 10 dicas para você não errar mais na hora de fazer o seu pedido junto ao INSS. Vamos lá. Primeira dica, não ter o planejamento previdenciário. O que é isso? O planejamento previdenciário é uma pesquisa aprofundada que aponta as possíveis aposentadorias que o segurado pode ter. Essa análise leva em conta o perfil do trabalhador e os objetivos futuros. Assim, é possível evitar prejuízos com recolhimentos e aumentar as chances de conseguir o melhor tipo de benefício possível. Então, planejar antes de pedir. Dois, não conhecer as regras da aposentadoria que estão valendo, as regras em vigor. Eu criei esse canal justamente por isso. Você não é obrigado a saber disso. Então, a reforma da Previdência que começou a valer no Brasil a emenda da Constituição 103 em 2019, mas algumas normas se atualizaram anualmente, ou seja, eles deixaram passar os anos para que não fosse tudo de uma vez. Dessa forma, é preciso entender qual regra está valendo para os requisitos de idade mínima, idade mínima progressiva, regra de pontos, regra de pedágio de 50%, 100%. Eu sempre costumo trazer aqui no canal essas informações. Vamos para o terceiro erro aqui. Atenção, mulheres, o terceiro aqui referente às mulheres. Em 2019, foi publicada a reforma da Previdência que mudou o tempo mínimo necessário para a aposentadoria e também por idade das mulheres, aumentando de 60 anos para 62 anos. Contudo, muitas pessoas não têm conhecimento desse aumento que foi aos poucos, foi gradativo, foi elaborado pela nova lei que possibilita o pedido da aposentadoria antes dos 62 anos, fazendo com que muitas mulheres deixem de pedir a sua aposentadoria já estando dentro do que diz a lei. Agora, 2022, é o último ano da regra, mulheres com 15 anos de INSS, pago, e com 61 anos e 6 meses já têm direito de acesso ao benefício. Quarto erro, pedir o benefício antes da hora. esse é o maior erro que eu vejo. Mesmo após cumprir os critérios da aposentadoria, é importante planejar o melhor momento para realizar o pedido, pois a inclusão de alguns meses de contribuição pode fazer muita diferença no cálculo da sua renda inicial de benefício. o valor do seu benefício pode aumentar. Quinto erro, escolher a mobilidade errada de aposentadoria, a modalidade errada, eu falei mobilidade, não é de movimento, não. Então, escolher o tipo de aposentadoria errada, a modalidade de aposentadoria é o quinto erro. Em regra, são três modalidades de aposentadorias programáveis que nós temos disponíveis no INSS. Puridade, tempo de contribuição e aposentadoria especial. Com a ajuda do planejamento previdenciário, ou seja, estudando qual o melhor tipo de aposentadoria para você, por exemplo, você pode calcular qual dela será mais vantajosa para você, visto aí que é um benefício que é pelo resto da sua vida, é um benefício vitalício. Cesso erro, mas cometido, documentação incompleta. Um dos pontos mais importantes na solicitação do benefício é comprovar as contribuições trabalhistas do segurado. Dessa forma, é preciso incluir documentos como a carteira de trabalho, extrato do FGTS, olerites, recibo de pagamento, comprovantes de contas salário e rescisões de contratos trabalhistas para comprovar vínculo empregatício e também de contribuições previdenciárias. Então não fica apenas na documentação do INSS, não. Tudo que você tem de documentação ao longo da sua vida, junta para você colocar na hora do seu pedido. Sétimo, erro na guia GPS em casos de contribuinte individual ou facultativo em recolher. Os contribuintes individuais e facultativos, aqueles que pagam a sua contribuição ao INSS, podem realizar o recolhimento do INSS por computo, por tempo necessário, através da guia GPS, informando aí o código referente ao plano de recolhimento e o seu enquadratamento, o seu enquadramento ali, ou seja, qual o tipo de aposentadoria que ele vai querer ter no futuro. Então informar o código errado e não observar os requisitos de cada plano disponibilizado pelo INSS é um erro comum e muitas vezes aí impede a aposentadoria e o recebimento do benefício. Oitavo erro que mais acontece, não incluir atividade especial no processo. Se o segurado teve contato com agentes nocivos à sua saúde e seu trabalho, exercendo atividade insalubre ou perigosa, ele precisa que essas informações estejam no formulário do perfil profissiográfico previdenciário. Dessa forma, o período de contribuição é considerado maior e favorece o segurado. Um erro comum é a pessoa não apresentar o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, no momento da solicitação da sua aposentadoria e apresentar documento com erro ou informação insuficiente que não comprove o período de trabalho em que esteve exposto aos agentes que fazem mal à sua saúde, fazendo com que não consiga o enquadramento para a aposentadoria especial. O penúltimo erro nono mais cometido, dados desatualizados. É muito importante ter os documentos pessoais em dia e com as informações corretas. O seu RG, o CPF, o seu endereço, o número de identificação social, além disso, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, é o documento que guarda, que armazena todos os seus vínculos de trabalho e também o histórico de pagamentos de contribuições previdenciárias do trabalhador. Se você recebeu algo do INSS, fica tudo guardado ali. Sabendo que a pessoa precisa demonstrar a carência de contribuições mínimas para conquistar a sua aposentadoria, esse documento, o CNIS, é o documento que vai comprovar a qualidade de contribuições pagas ao INSS e o erro comum é o contribuinte não analisar o CNIS e conferir se todos os vínculos de trabalho e contribuições dos períodos estão devidamente registrados nesse documento. nosso último erro dessa lista mas não menos importante aqui que eu vou trazer nessa lista de dez erros aqui recorrer à justiça ou ouvidoria antes da hora. É importante ter paciência e se atentar aos prazos. O INSS tem prazo ou melhor, prazos variados para estudar, para analisar os processos de benefícios previdenciários. No caso de aposentadoria o prazo pode chegar até três meses. Após o prazo é possível abrir uma reclamação na ouvidoria do órgão ou até mesmo entrar com o processo na justiça. O mais importante é não realizar as duas ações ao mesmo tempo visto que isso pode atrasar ainda mais o andamento do seu processo. Muitas pessoas acreditam que se fizerem recurso do INSS e jogarem ao mesmo tempo na justiça vão ganhar com isso. Cuidado, pode ser que um deles possa ser arquivado e você possa ter um prejuízo aí. Então vamos conferir quais são as regras que estão valendo hoje aqui rapidamente um resumão pra você que acompanha os vídeos do canal. Então vamos lá. Idade mínima para os homens inscritos no INSS até 13 de novembro de 2019 não há alteração significativa. A idade mínima exigida é 65 anos 15 anos de pagamento 15 anos de contribuição no caso das mulheres com a reforma da previdência é exigido a idade mínima de 61 anos e 6 meses em 2022 e 15 anos de INSS pago. Outra regra idade progressiva essa regra também sofreu mudanças para mulheres que pretendem se aposentar dessa forma a idade mínima exigida aumentou de 57 anos perdão de 56 anos não de 57 anos para 57 anos e 6 meses é que está aumentando 6 meses a cada ano então em 2022 em 2021 eram exigidos na idade mínima progressiva 57 anos para a mulher hoje são 57 anos e 6 meses 2022 já para os homens também ganharam 6 meses de aumento subindo de 62 anos para 62 anos e 6 meses então no caso das mulheres tem que ter no mínimo 30 anos de INSS pago para se aposentar no caso dos homens 30 anos regra de pontos a regra para cada ano de idade de contribuição equivale a um ponto assim é preciso somar a sua idade com o tempo de contribuição e atingir os pontos mínimos necessários em 2022 a mulher precisa de 89 pontos e os homens 99 pontos vale lembrar que com a exigência dessa regra mulheres precisam ter 30 anos 30 pontos de contribuição e homens 35 anos 35 pontos de contribuição sobre a regra de 50% e 100% ela já acabou porque era para quem tivesse atingido até dois anos antes da reforma da previdência o direito então não há alterações na regra esse ano o direito ao pedágio de 50% se aplica ao segurado que faltava pelo menos dois anos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019 quando a reforma da previdência começou a valer assim mulheres que contribuíram por 28 anos para o INSS e homens por 33 anos e faltavam menos de dois anos para atingir o período de recebimento no valor cheio da aposentadoria precisam contribuir com 50% do tempo restante para se enquadrarem no direito a regra de solicitação do benefício precisavam trabalhar o tempo que faltava os dois anos e mais metade desse tempo já na regra dos 100% os requisitos também permanecem os mesmos sendo acumulativos 30 anos de contribuição mulheres 35 anos homens idade mínima 57 anos mulheres 60 anos homens e o pedágio mínimo de 100% para o tempo que faltava para completar o tempo de contribuição na data da promulgação da reforma da previdência de 2019 espero que o vídeo tenha ajudado tirado alguma dúvida peço desculpa pela correria que se não o vídeo fica muito comprido fica muito longo as pessoas reclamam então faço o máximo de esforço aqui para tentar resumir mas não é possível resumir então se você tem alguma dúvida você vai deixar nos comentários em outras oportunidades eu vou voltar aqui para trazer mais informações combinado não é inscrito se inscreva para receber as informações é de graça eu não cobro nada daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo se eu ajudei vocês com pelo menos uma informação ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais forte abraço a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti